Essa feirinha da Glória, ela vai até lá embaixo, mano. Essa daqui é uma capa diferenciada no rolê. Seja bem-vindo, mas traga cerveja. Achamos aqui os videogames aqui na feira do rolo da Glória, mano. Outro avião na feira do rolo, fi, ó. Aqui é a banquinha das meninas dos meus sonhos aí, ó. Aí tem uns dinheiros aqui também que não valem mais nada. Esse aqui é diferenciado, eu assumo meus defeitos. Esse espelho aqui, funciona, mas tem que arrumar? Quanto que é um espelho desse? 30 conto, ó, só de raiva. Salve, salve, borracha! O colecionador aqui, nós estamos hoje na Feirinha da Glória, no Rio de Janeiro, aqui, ó. Desbravando fronteiras aí, o colecionador na saga do Rio de Janeiro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma das feiras aqui, que não é uma das maiores, mas tem muita curiosidade. Então, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo, fi. Confia, pai. Aí, galera, mostrando pra vocês aqui, ó. Feirinha da Glória, do Rio de Janeiro. Ó que da hora. Bastante coisinha no chão aí. Ó, um monte de brinquedo, tudo organizadinho. Eu vou mostrar pra vocês também o ambiente, porque tá bem legal, tá ligado? E tipo, é... Uma das coisas aqui que eu tô sempre elogiando aqui no Rio de Janeiro, aqui, mano, que pra filmar as feiras do rolo aqui, é muito tranquilo, é muito de boas, né? Ali, o borracha ali, ele tava ali com o Assassin's Creed ali, ó. Confia. Dez conto, confia, pai. Dez conto, confia? Dez conto, confia. Aproveitar. Dez esse daqui, pode dar uma apertada nesse da Fanás? Oi. Dezinho, esse aqui. O Saulo aí, o SD Bomba aí, ó. Digita SD Bomba no comentário aí, quem foi inscrito dele aí, tá junto comigo aí, ó. Nessa aventura aí. E... Mano, cê é doido, velho. Tão uns vinilzinhos ali, tão uns negocinhos da hora aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O ambiente da feira, porque a feira é muito grande, cara. Pega a visão, ó. Essa feirinha da Glória, ela vai até lá embaixo, mano. O bagulho é grande demais, mano. Cê é doido, velho. O bagulho é show de bola, mano. Tem ali uns vinil ali, mano. Eu não curto vinil, mas eu curto as capas, as artes dos vinil. E o bagulho é top, tá ligado? Ó, aquela ali, ó, por exemplo, ó. Essa daqui é uma capa diferenciada no rolê. Eu acho muito foda as artes, né, mano? Já as artes mais foda que os próprios CDs, né, mano? Os próprios vinil. Cadê a fonte? Duas ali, ó. Esse é o original. Cê tá com os olhos afiados, hein, mano? E aí, pegou isso aí? Assassino Escrit? Dez contas, só de raiva. Dez cada um, tá bom. Demorou. Esse é o Brasil que nós quer, ó. Dez contas. E, ó, já fica a dica aí, ó. Já mostra aí pros amigos, ó. Seja bem-vindo, mas traga a cerveja. Eu nem bebo cerveja, mas eu tô torcendo pelo churrasco, filho. É, cara, é disso que eu tô falando, ó. Desquebra a cabeça aqui. Tem um monte de coisinha aqui, ó, diferenciada. Outro capacete, pai. Ó, que da hora. Tem um capacete azul ali. Umas maminhas de qualidade ali. Pô, da hora, mano. Da hora, da hora. Vamos ver se nós tem aqui, nós acha aqui, ó. Aqui tem umas esculturas aqui também, bem diferenciadas. Tem uns espelhos bonitos aqui também, ó. Tem muita coisa legal, ó. Incenso ali. E vamos que vamos, pai. A feira aqui, ó, tá bombando, pai. As oportunidades tá voando. Mas por cima das árvores. Ó, rapaziada. Aqui, ó, a gente encontrou aqui uns quadros ali, ó. Que legal. Tem bastante quadro. Tem umas coisinhas no chão aqui também. Isso aqui eu não entendi o que é isso aqui, mãe. É alguma coisa. Acho que um bagulho. Aí tem brinquedo. Aqui tem bastante coisa. Eu tô num outro ponto aqui da feira também, ó. Aqui tem uma parte de bijuteria, ó. Tem uns negocinhos de bijuteria aqui, ó. Olha que legal. Tem bastante coisinha também. Tem mais pra mulherada aqui. Tem umas pedrinhas bonitas aqui, ó. Olha que da hora as pedrinhas. Olha as outras. Essa pedra aqui, ó. Uma cruz aqui. Tem uns negocinhos diferenciados, ó. Moeda também tá tendo, ó. Tem colecionador de moeda. Rapaz, eu acho que colecionar moeda é uma realidade muito distante. Pra quem não sabe, uma das minhas primeiras coleções que eu tive foi moedas. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem uns pés de nadador. Uns pés de pato pra nadar. Ali umas revistas e tal. Ali uns brinquedos ali. Tem um bonequinho do Brasil. Aquele ali é antigo, aquele bonequinho, mano. Quem já teve um daquele? Aquele ali é diferenciado no rolê. Olha aí, canária. Achamos aqui os videogames aqui na Feira do Roro da Glória, mano. Confia, pai, ó. É Mega, é Master, é Play. Onde eu vi Mega aqui, mano? Não vi Mega? Caramba, eu vi só o cartuchinho. Falei que tinha um videogame Mega. General Chaus. O mundo não tá preparado pra esse jogo aqui, não, ó. Esse aqui é jogão, hein? General Chaus. E olha só. Mais videogames ali. Uns legocinhos aqui. Vamos ver na outra banca do mano aqui, ó. Aqui, ó. Tem dinheiro, tem carteira, tem relógio. Tem nada de 5 conto, não? Não. Ó, rapaz, ó. Vim de lá de São Paulo aqui pra achar alguma coisa de 5. Também não tem. Não tem DVD. Nem lá, nem aqui, mano. Tamo nessa luta aqui, ó. Um espelho aqui legal, ó. Esse espelho aqui funciona, mas tem que arrumar? Quanto que é um espelho desse? 30. 30 conto, ó. Só de raiva. É, cara, é 30 conto o espelho aqui, ó. Tá só com um risquinho no meio da tela, mas não dá nada, filho. É só você olhar com o cabelo pra cima. Aqui, ó. Um controle aqui. Esse aqui é de Xbox, será? Xbox, né? É. Quanto sai um desse aqui? 50. 50 conto, ó. Controlezinho de Xbox. Ó, mercado pago. Mercado pago. Escaneie aqui. Misericórdia, mano. O golpe tá aí, pai. Confia. Emoções fortes podemos sentir. Eu tô ligado que vai ter um borracha emocionado que vai escanear aquilo ali. Ó, gente. Vai aí, vê aqui, ó. Bastante coisinha na feira. Ó, outro Goom Boy. A gente já chama aqui um Goom Boy. Esse aqui é diferenciado, hein, mano? Tá um outro Goom Boy aqui. Aqui tem um cabo de Super Nintendo. É isso mesmo? Ah, não. Um modulador. É, tem um RF aqui, ó. Um AV de Super Nintendo. Tem mais coisa do outro lado da rua. Tem uns lustre, né? Diferenciado. Tem uns lustre ali. Tem rouco. Ó, os meninos já tá lá na frente, lá, mano. Ninguém tá esperando eu não, mano. Eu que lute. Tem uns cone, uns brinquedinhos. É, lembrando que a galera que tá acompanhando o canal, vou pedir pra você que é novo aqui se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. A gente tá aqui na Feira do Rolo da Glória, no Rio de Janeiro, pai, botando a sua vida em perigo junto comigo, né? Então, bora lá, vamos ver o que a gente acha aqui na feira, aqui, ó. É só emoção, pai. Confia, mano. Faz o U, mano. Faz o U. É, cara, é disso que eu tô falando, mano. Ó esse controle aqui, que bagulho louco. Esse aqui é embaçado no rolê, hein, mano? Esse é diferenciado, hein, mano? Tá tocando uma música, um somzão alto ali. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, não sei se vai dar direitos autorais, mas eu ainda tô um pouco longe. Né? Ó que da hora ali, ó. Olha os joguinhos aqui de Xbox, piratinha, de origem duvidosa. A gente pega ali, ó. Vamos que vamos. É, borracha. A gente tá aqui, Feira da Glória, aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui. Tem bastante coisinha legal. Tem muita coisa, mano. Deixa eu dar uma olhada ali. Tem um ST-bomba ali, tá na caçada ali. Bom, se ele ficar ali uns 30 segundos, eu já sei que ele achou alguma coisa. Tem roupa, mano? Mano, a feira é gigantesca, pai. Vai daqui até lá embaixo, lá. Vou mostrar ali pra vocês, ali. O que a gente acha. E galera que tá acompanhando o canal, já se inscreve. Deixa seu like. Dá essa força pra gente aí, mano. A gente tá aqui no Rio de Janeiro, aqui, botando a vida em perigo, mano. Olha que da hora. E aí vai indo, ó. Tem uns negocinhos também no chão aí, da hora. Olha que da hora. Vem. Aqui, ó. As coisinhas ao Cristo Redentor ali, ó. Também ali. Tem muita coisinha legal. Pô, é da hora. Tem bastante coisa na feira. Aqui uns DVDzinhos pirata. Uns ursinhos. Olha que bonitinho. E aí vai indo, ó. A gente tá nessa aventura aqui, ó. Tem muita coisinha. Olha que da hora. Aqui, ó. Olha um tripézinho ali, rapaz. Uh, rapaz, meu tripé quebrou, mano. Um quebrou, outro roubaram. Um dia das crianças, mano. Confia, pai. Faz um uh. Olha que da hora. E vamos... Vamos ver o que mais a gente encontra aqui, ó. Aqui tem mais bijuteria. Tem bastante coisinha aqui também. Bem simples. É, ó. Aqui não tem... Bom, de videogame é bem fraquinho, né? Outro avião na Feira do Rolo, fi. Ó, não para de passar avião aqui, ó. É um atrás do outro. O bom é que aqui tá um calorzão da peste, mas é cheio de árvore. Tá vendo? Aqui é do lado de uns prédios aqui. Então, é a rua bem grande. Essa rua aqui, os caras vão asfaltar ela. Bom, depois que asfaltar também vai ficar bem legal, né? Já foi pior, né? Já foi de terra um dia, né? E de barro quando chovia. Aqui uma barba. Aqui umas bonecas tatena. Ó, umas coisinhas diferentes aí. Ó, os mini crack aí, ó. Os mini crack aí é das antigas. Bom dia, mano. Os mini crack aí, quem comprou na época. Aqui é a banquinha das meninas dos meus sonhos aí, ó. Os playboy aí. Confia. Uns cdzinhos ali, ó. Que quadro legal. Vai, aquele quadro é bonito, hein, mano? Olha que da hora. Aquele quadro. Quadro é legal. Show de bola, ó. Olha, uns dvdzinhos aí, ó. Tem um aparelhinho de som legal. Aqui, ó. As revistas das meninas dos meus sonhos aqui, ó. Confia. E olha que legal. Aqui tem a parte infantil ali. Ali é adulto, aqui é infantil. Na feira aqui tem muita coisa, mano. Tá muito legal aqui a feira. Tem um barzinho aqui. Então é uma feira bem legal, bem diferenciada. A gente vê aqui umas bombinhas de qualidade no chão. Bem, bem, bem legal. E outra. Essa aqui é a parte mais de... Aqui é a parte mais aqui, ó. Onde tem uns barzinhos, né? Pra você comer alguma coisa, sentar, tirar um barato e tal. Né? A galera que tava comigo já sumiu, né? A salsicha que lute aqui, ó. Olha que da hora esse relógio aqui, ó. Diferenciado esse relógio aqui da Copa aqui, ó. Futebol, né? Aí tem uns dinheiros aqui também que não vale mais nada. Ou vale, né? E nós não tá sabendo. Tem muita coisa, ó. Aqui vem as banquinhas, né? Tem muita banquinha aqui também. Cara, tem muita coisa. Tem uma banquinha ali de vinil ali, ó. Deixa eu mostrar ali, vou encostar ali do lado ali e perguntar pro cara se tem algum LD. Laser Disque. E esse carinha, ele deve manjar mesmo, porque ele já trabalha com isso, ó. Olha que legal aqui, ó. Como é que é? Eu assumo meus defeitos. É, cara. Aí é disso que eu tô falando. Esse aqui já é o diferenciado no rolê, hein? Esse copinho é diferenciado. Esse aqui é diferenciado. Eu assumo meus defeitos. E olha esse Mickey aqui, ó. Esse também é diferenciado no rolê, mano. Esse aqui também. Esse é legal, hein, mano? Aqui tá só os vinil aqui, ó. A banquinha do rapaz a 10 reais. A partir de 10 reais. Ô, colega, bom dia. Tudo bom? Você tem LD, Laser Disque? Não. Não, nenhum. É difícil encontrar nem pra encontrar, hein? Não. Laser Disque. Não funciona nesse lado, ó. Oi? O que foi? Usa disco de LD? LD? Disco de LD? Disco Laser, cara. Ah, tá. Você tava lá também. É, eu tô vindo, tô caçando eles. Tô caçando eles. Ó, o rapaz viu, ele lembrou de mim. Eu tava na Praça 15 lá. Vamos que vamos, gente. Vamos conhecer na feira. Bom, rapaziada, chegamos aqui ao final de mais uma feira. E essa foi a feira do rolo da glória, pai. Confia. O colecionador no Rio de Janeiro. Mais uma feira do rolo, destravada com sucesso. É, cara, eu nem fui assaltado ainda, pai. Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo e não encontro do mais raro, destravando novas feiras do rolo, considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix. É claro, é só se você quiser. Mas procura querer, borracha, porque a gente tá nessa luta. Veja os últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.